Eu vou conversar com a professora Cláudia Giacomoni. A Cláudia é uma das principais pesquisadoras de psicologia positiva aqui no Brasil, no cenário nacional. Às vezes, né, eu vejo nos cursos de psicoterapia positiva ou antes de abrir turmas, né, eu vejo muitos colegas que ainda não conhecem a psicologia positiva, não sabem como aplicar a psicologia positiva na prática clínica. E agora a gente vai falar de psicologia positiva 2.0, a segunda onda da psicologia positiva. Tem gente que não conhece nem a primeira. E a gente já está indo, já estamos na segunda onda. Pessoal, pra quem, compartilhe pra quem ainda não conhece a psicologia positiva, pros colegas, porque é assim que a gente vai crescendo, né, sedimentando, principalmente esse movimento científico que é tão importante no entendimento do bem-estar, na construção da felicidade. Então divulguem. Eu vou conversar com a Cláudia Giacomoni. Ela é psicóloga pela PUC Rio Grande do Sul. Ela tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora titular do Departamento de Psicologia do Desenvolvimento e da Personalidade. E também é professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos em Psicologia Positiva, o NEP, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela é a atual presidente da Associação Brasileira de Psicologia Positiva. Prazer estar aqui. Um prazer poder conversar contigo, Miriam. E com todos os teus, aqui também, seguidores e as pessoas interessadas em psicologia positiva. Realmente, assim, um prazer muito grande pra mim poder falar um pouco e a gente poder discutir um pouco essa onda 2.0, né? Sim. A segunda onda. Inclusive, tem um capítulo, esse é o livro mais recente da Cláudia, Temas Especiais em Psicologia Positiva. Tem um capítulo que é sobre a Psicologia Positiva 2.0. Mas é isso que a gente vai conversar aqui, não é verdade? Já vou perguntar. O que é a Psicologia Positiva 2.0? Então, Miriam, eu acho que a gente tem que primeiro contextualizar, né? A Psicologia Positiva surge num momento emblemático, milênio e tal. E há toda uma discussão posterior de por que a gente precisou usar o positivo, por que o Seligman e o Mihaly nomearam o movimento como Psicologia Positiva e tal. A Psicologia Positiva 2.0, a chamada segunda onda, tá? É muito interessante. Ela surge já, ela já vai fazer 10 anos que essa discussão tá andando, tá? Então, a gente tem lá alguns trabalhos importantes do Paul Wong, né? Do próprio Tim, em 2011, né? Falando exatamente sobre uma crítica, né? Então, a gente tem a Psicologia Positiva surgindo na Grada do Milênio como um movimento, digamos assim, constituído. Mas a gente tem, né? Passado em torno de uns 10, 11 anos, assim, em pessoas que começaram a fazer, ter um olhar crítico pra esse movimento, né? E pessoas de dentro do movimento. Então, acho que é bem interessante pensar isso também, assim, né? Pessoas que estão, que vinham pesquisando, que vinham trabalhando, mesmo antes daquele artigo emblemático do Seligman de 2000, né? Eu comecei a trabalhar com variáveis de saúde. Eu tinha muito interesse desde o início da minha formação, né? E aí, comecei a me interessar... Eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com questões de saúde psicológica. Numa época que aqui no Sul não se estudava nada disso. Aqui no Sul, a gente tem uma influência muito grande da psicanálise. Então, na minha formação, eu tinha esse desejo, essa procura por... E quando eu entrei no meu mestrado, lá na década de 90, eu comecei a procurar e ler. E aí, os estudos sobre bem-estar me chamaram muito a atenção. Eu pensava exatamente isso que eu quero trabalhar. Fazendo um paralelo com o desenvolvimento, a psicologia positiva entrou na adolescência e está podendo fazer uma revisão crítica, né? Então, eu acho que quando a gente começa lá, na primeira onda, vamos pensar assim, na psicologia positiva, a PP, né? Com as pessoas fazendo uma ênfase gigantesca nas questões positivas, né? E passado um período desse super investimento nisso, alguns pensadores se deram conta. Isso aí está virando tirania, né? Então, a gente até tem alguns artigos pontuando isso. Vamos cuidar porque a gente pode cair, né? Então, a gente passa a surgir pesquisadores, professores, né? E mesmo profissionais da área clínica, né? Apontando, olha, cuidado para a gente não valorizar em excesso só o uso das forças, das virtudes, né? Por exemplo, o excesso de criatividade pode ser um problema, né? Então, a crítica vem num momento de amadurecimento, tá? Eu acho que é bem isso, ela vem num momento de amadurecimento importante, né? Então, a onda 2.0 vem nesse momento de crítica, de poder, a gente, peraí, vamos parar aqui, vamos repensar, porque não podemos cair na tirania do positivo, que era uma preocupação de alguns pesquisadores, de supervalorizar a felicidade, de supervalorizar os afetos positivos, quando que, na realidade, a vida, né? E as pessoas vivem composta pelos afetos positivos e negativos nessa dualidade, nesse movimento, né? Então, é por aí, assim, tá? Então, a 2.0, ela surge como uma crítica, mas ela começa a apontar caminhos. Isso é legal, né? Então, não é a crítica só pela crítica, então, a gente tem grandes professores, né? Grandes pesquisadores pensando se não, é só um pouquinho. Então, vamos apontar caminhos, vamos pensar, né? Então, a ideia, né, de que a gente também tem que investigar, teoricamente e empiricamente, estão sempre podendo trabalhar com estrasamento, né? Precisamos investigar evidências científicas baseadas em método, que é, quer dizer, a raiz do movimento da psicologia positiva, né? Produzir esse conhecimento, mas baseado em método científico, poder, né? E aí, a ideia de que investigar o uso das forças, o uso das forças, mas também o papel dos eventos negativos, o papel dos afetos negativos nesse movimento. É contribuir muito mais para a compreensão do bem-estar, muito mais para a compreensão do florescimento, se a gente integrar também e ampliar o conhecimento da relação entre os afetos positivos e negativos, entre, né, mesmo assim, os eventos negativos. Você, dizendo assim, que queria entender os aspectos saudáveis e que você estava nos Estados Unidos quando tudo começou, eu queria pontuar, no meu livro do psicologia positiva, pelos conceitos da aplicação, um capítulo do professor William Gomes, porque a psicologia positiva é um movimento tão atrativo, a análise onto-axiológica e epistemológica, ele cita isso, que você, o Claudio Hultz, começaram a pesquisar, ele cita, isso que você acabou de falar, ele conta aqui, para quem leu o capítulo, isso não é novidade. Ele conta isso, de realmente, de se pesquisar antes. E o interessante, antes do nascimento oficial da psicologia positiva. O Claudio foi meu orientador, né, e ele abraçou essa ideia, apesar de que eu fui trabalhar com crianças, e ele dizia que não trabalhava com crianças, né, mas o professor William foi meu professor, e logo no início que surgiu o movimento e tal, e aí eu tinha retornado dos Estados Unidos, ele era um crítico feroz, assim, ele tinha uma visão, e claro, com a sabedoria que ele tem, né, de poder fazer essa crítica, ele dizia, olha, muito cuidado com esses movimentos, assim, né, e ele apontava isso. E eu me lembro que eu discutia com ele, eu discutia com ele, né, e é sinal de maturidade, a gente está nesses momentos de revisão e de retomada crítica. Então, eu acho que é super importante o movimento, tá, essa segunda onda, no sentido de que a gente realmente, para poder entender, né, poder trabalhar de uma forma mais completa o estudo do bem-estar, a gente precisa ter essa visão dialética. Eu quero fazer aqui um destaque, assim, esse investimento na Psicologia 2.0 nasceu de uma aluna minha de mestrado, né, muito empenhada, a Diane Reck, que foi quem escreveu comigo esse capítulo, e ela foi, ela chegou até mim muito preocupada com isso e querendo estudar isso, e ela vai investigar essas questões. E ela me motivou a continuar lendo e trabalhando a questão, né, dessa visão mais dialética, né, essa possibilidade da gente entender que a gente precisa que o afeto positivo e negativo, eles são opostos, né, eles estão integrados. Eles coerventem. E eles estão integrados. Então, assim, se a gente compreende o bem-estar com essa natureza dialética, com essa posição dinâmica entre duas forças, né, elas são opostas, mas elas estão conectadas, né, e elas são dependentes, é isso que tu tá falando, elas são, né, então a gente tem que entender isso. Então, assim, não tem, e tem alguns afetos negativos que são muito importantes, né, e que eles realmente têm um papel no desenvolvimento fundamental, né, e até por eles permanecem com a gente em função da própria evolução, né, então, assim, não é à toa que eles não desapareceram, a gente precisa deles, né, Então, era isso, assim, eu acho que a segunda onda consegue botar mais holofote nisso, né, traz nesse movimento crítico a importância disso tudo, né, então acho que complementa, né, a crítica vem muito de alguns posicionamentos e de aplicação de muitos profissionais que não têm informação na saúde, Miriam, tá? Então, isso é uma coisa que me preocupa, tá? Eu acho que a crítica surge e ela vem de vários lugares do mundo, tá? Então, a onda vem e ela vem crescente e ela foi, a gente teve um aumento no corpo, né, de pessoas importantes, né, fazendo essa crítica, assim, né, a gente tem o mesmo, o Niamé, que nos Estados Unidos escreveu sobre isso, né, o Paul Wang, que é uma pessoa já no alto da sua maturidade que estava se aposentando no Canadá, escreveu muito sobre essas questões, né, a própria, o próprio Tim Gomes lá na Inglaterra também tem várias publicações importantes sobre isso, a Leia Waters, né, que foi presidente da Associação Internacional agora no último Congresso Mundial, também escreve sobre isso, então a gente vê que esse movimento se espalhou e, mas ele tem uma base, eu acho que no sentido de que tem muitas pessoas, de uma certa forma, trabalhando numa perspectiva positiva, mas com enfoque único e exclusivo dentro do positivo e, de uma certa forma, promovendo ou prometendo, né, intervenções e ações só no positivo. Então, eu acho que a crítica se fez necessária, ela está presente e a gente precisa assimilar isso e eu acho que, de uma certa forma, isso já vem sendo feito, já, né, vem sendo discutido, vem, né, e a psicologia, então 2.0 seria esse casamento entre a psicologia convencional, que a gente vai chamar, né, e a psicologia 1.0, né, a PP, e aí a primeira onda, assim, e seria esse casamento, digamos assim, mais afinado, né, estaria promovendo a 2.0. A pergunta da Miriam, né, tem a ver o que que impacta, né, a 2.0 pra a nossa, né, a nossa prática atual, assim, impacta nessa visão, né, mais ampla e, de uma certa forma, onde a gente vai trabalhar com mais cuidado de complementariedade entre os afetos positivos e negativos. Isso eu acho que é um dos principais aspectos que é sempre apontado, assim, tá, de que a gente vai ter que investigar. A questão é, gente, assim, qual é o papel do afeto negativo no bem-estar? Até então, a gente vinha falando sempre que, né, a gente precisa ter, né, uma frequência maior de afetos positivos sobre negativos, né, e a gente tá observando que não necessariamente é sempre assim, e vai ter que ser assim, e tem momentos que vai ser o contrário, vai ser, a gente vai precisar de mais afeto negativo do que positivo. Por exemplo, se a gente pensa em situações de luto, de perda, né, a gente precisa que essa pessoa vivencie esse luto, esse afeto negativo, né, de tristeza e tal, pra que ela possa elaborar esse luto, pra que ela possa voltar a se sentir bem, ela possa voltar a ter bons níveis de bem-estar subjetivo ou bem-estar psicológico, ou depende da teoria que eu tiver, né, mas, então, a gente precisa que ela passe por isso. Então, eu acho que o grande impacto, a grande, uma das principais contribuições, vamos pensar assim, da segunda onda é isso, é poder integrar, é poder valorizar, e é entender a importância do afeto negativo pra o bem-estar, tá? Então, eu acho que essa seria uma das primeiras, né, e a noção de que o bem-estar, tá, gente, ele é uma integração equilibrada entre positivo e negativo, tá? É pra que a gente possa atingir uma, né, o que ele chama de uma felicidade madura ou de um bem-estar, né, contemplativo, assim, onde a gente aceita, e mesmo vai vivenciar o afeto negativo, né, e esse equilíbrio vai se reestabelecendo, tá? Então, é isso, assim. O bem-estar, ele, pra segunda onda, tá, ele é muito mais integrado, tá? A noção de complementariedade do afeto positivo e negativo é muito maior, tá? Então, assim, a ideia de que os processos não são positivos ou negativos exclusivamente, né, como no início a gente tinha uma valorização muito maior dos afetos positivos, A gente tem essa ideia de que o bem-estar é entendido como um processo dialético, tá? Então, a gente vai ter que fazer esses casamentos, vamos pensar assim, né, entre o positivo e o negativo. Entrou uma questão aqui, Miriam, né, falando, né, se a gente perguntando se a gente já tem uma psicologia 2.5 ou 3.0, já. A gente já tem, né, artigos importantes saindo de pessoas super importantes falando numa psicologia 3.0 ou a terceira onda, mas isso vai ter que ser outra live, né? A gente vai fazer isso em outro momento, mas a gente tem, sim, né, já visões, né, de contribuição crítica, assim, para a psicologia positiva, né, falando nessa famosa terceira onda, assim. Eu acho que a, voltando à questão, assim, né, a principal contribuição é poder e compreensão, né, de um bem-estar na 2.0, valorizando muito mais os afetos negativos. Como trabalhar isso na clínica, tá? Vamos pensar, assim, basicamente, né, nos cinco primeiros, ou, digamos assim, nos principais afetos negativos, assim, né, os cinco grandes, tá? Os cinco grandes, assim, tá? A tristeza, a raiva, o medo, né, a culpa e a vergonha. A gente tem que entender muito bem esses cinco grandes, né, representantes dos afetos negativos para poder trabalhar isso, assim, né, e entender que todos eles têm contribuições importantes para o desenvolvimento, tá? Porém, quando a gente pensa no medo, ele é um dos responsáveis pela nossa sobrevivência em termos de evolução, né, e ele é realmente muito importante para a manutenção do desenvolvimento, tá? A raiva também, a gente tem, em alguns momentos, é muito importante que a gente consiga acionar esses afetos, tá? Outra coisa que eu quero destacar que eu não falei ainda, né, é o papel da cultura, né, e o impacto da cultura nos diferentes tipos de afetos, tanto para positivos quanto para negativos, então a gente tem que conseguir captar muito bem isso. Quando a gente trabalha, né, com pessoas de diferentes culturas, isso é muito claro, assim, tá? Então a gente vai, vai observar isso na clínica. É importante saber que os afetos negativos estão muito mais vinculados às questões inatas, e os afetos positivos estão muito mais vinculados às questões culturais de aprendizagem, inclusive aprendizagem intrafamiliar. Então a gente vê muitas diferenças aqui no Sul, que a gente tem grupos muito claros, assim, de, né, pessoas que formaram a região Sul do Brasil, né, a forma como os grupos, né, lidam com seus afetos, assim, é muito diferente, né? Então entender as diferenças culturais na vivência desses afetos também é bem importante. A gente teve um estudo uma vez conduzido ali pelo professor Claudio Woods, que, né, a pesquisadora investigou aspectos culturais relacionados à vergonha e à culpa, né, e é muito interessante, né, porque a gente tem diferenças culturais com outras culturas, né, e ela também estudou orgulho, Miriam, e é, olha que interessante, enquanto que em algumas culturas, né, orgulho tem um caráter positivo, né, então, I'm proud, I'm, né, eu tenho orgulho, eu tenho, né, a gente aqui tem um caráter bem negativo, assim, na questão do orgulho, né, aquela pessoa orgulhosa, entendeu, aquela pessoa, então é muito interessante a gente entender isso, eu acho que a sinalização de que a gente invista mais nesses afetos negativos, ela é super importante da 2.0, tá? Então, quais são as principais contribuições dos pesquisadores psicólogos brasileiros para a psicologia positiva? A gente tem muitas contribuições, muitos pesquisadores importantes, e a gente tem contribuições muito importantes na área da residência, tá? A gente tem muitos pesquisadores trabalhando com populações de vulnerabilidade no Brasil, então, isso já lá na década de 90, o Brasil vinha contribuindo com isso, isso é super importante, tá? A gente tem pesquisadores muito importantes nessa área, tá? Eu acho que a gente tem que destacar isso, a gente tem muitos pesquisadores contribuindo com, né, por um bom tempo com a área da avaliação psicológica positiva, com a possibilidade de trazer ferramentas, criar ferramentas, né, o professor Cláudio Rutz é um dos principais pesquisadores, né, nessa área, né, então a gente tem muitas contribuições, assim, né, principalmente dentro dessa área de populações de risco, assim, a gente tem muitos, muitas contribuições importantíssimas, assim, né, que são questões que estão dentro dessa grande crítica à psicologia positiva, poder estudar minorias, poder investigar mais, né, e aí a gente entra dentro da 3.0, né, as questões de contexto, então, assim, às vezes a gente fala mais em outro momento, assim, mas a gente tem muitas contribuições, sim, dentro da psicologia positiva brasileira, assim, né, mas tendo muito clara a importância também da nossa cultura, né, a gente tem, né, estudos interessantíssimos também sobre otimismo, tá, forças também, né, a gente tem um conjunto de pesquisadores estudando isso no Brasil, então há muitas, muitas, muitas frentes. Só queria retomar essa questão, né, quem me segue, quem já fez meus cursos, eles já estão cansados, eu conto essa história, já estão cansados de ouvir essa, essa história, né, quando eu era aluna, né, primeiro, primeiro semestre de psicologia, eu estava aprendendo o DFH, aí eu fui lá com a minha folhinha, né, fui lá com a minha folhinha, perguntava para a professora, aonde a criança tinha que desenhar, o que que tinha que desenhar para ser considerada saudável, né, para ser considerada. E aí a professora falou, não, não tem. Eu voltei para a minha cadeira, eu fiquei tão assim, impactada, negativamente, eu fiquei, eu fiquei tão chateada, eu falei assim, não, não é possível. Eu fiquei, não, e essa inquietação me acompanhou a graduação inteira. Eu compartilho do teu sentimento, porque eu também tinha o mesmo sentimento, meu primeiro trabalho na universidade, no primeiro semestre, foi um trabalho sobre afetos e sentimentos. E anos depois, eu encontrei esse trabalho, né, claro que isso faz sentido na trajetória, na história da gente, assim, mas eu, eu, eu tinha, eu tinha essa, exatamente a mesma inquietude, assim, né, a mesma, e esse olhar positivo, assim, tentando buscar a questão saudável, assim, né, e durante a graduação trabalhei muito tempo com desenvolvimento de risco também, então, a gente busca, né, eu acho que é bem por aí, assim. Cláudia, eu quero te agradecer pela participação. Muito obrigada.